Eu sou a Lidiane, aqui de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O curso de humanoterapeuta, pra mim, foi um divisor de águas. Mudou totalmente a minha vida. Ele apareceu pra mim no momento que eu tava precisando muito, no momento que eu tava me sentindo doente, achava que eu teria que tomar remédios. E, assim, eu fui levada pela dor. Fazia exames de sangue, não tinha nada, ia no médico, não tinha nada. Então, descobri que eu tava doente, era da alma. Foi aí que, de repente, na internet, apareceu esse curso de humanoterapeuta. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu vi o seu workshop e adorei, gostei demais, me identifiquei. Resolvi fazer o curso, entrei de cabeça. Descobri coisas maravilhosas que eu nunca tinha visto na minha vida. Abriu totalmente a minha consciência. E, assim, foi uma cura pra minha vida. Não fiquei mais doente, fiquei curada, curei meu corpo e minha alma. Sou imensamente grata por você, por esse curso maravilhoso, por você ter aparecido na minha vida, pela sua equipe. Você mora no meu coração, porque no momento que eu mais precisava, quem me deu a mão foi você. Você falava comigo todos os dias. Todos os dias você falava alguma coisa servir pra mim. Isso, pra mim, não tem preço. Você foi a minha amiga. Você foi a minha salvação. Você foi a luz no fim do túnel pra mim. Muito obrigada. Você mora no meu coração. E esse curso, pra mim, foi maravilhoso. Agradeço muito, muito a Deus por ter colocado você no meu caminho. Vou te levar no meu coração pra sempre. Muito obrigada por tudo. E hoje eu descobri que eu posso ser terapeuta da minha própria vida. E também posso ajudar outras pessoas. E é isso que eu tô começando a fazer. Ajudando as outras pessoas. Obrigada por tudo. Eternamente grata.